Olá! A Elton Senna me inspira pela garra, pela determinação, não só do piloto, mas do homem, do verdadeiro caráter que tem brasileiro, acima de tudo da fé, esperança e coragem em Deus, para conseguir seus ideais. Através da Elton Senna, não só os domingos que passaram, mas os domingos que ainda...